Olá para todo mundo, eu quero falar com vocês hoje sobre feminismo. Esse é um tema que, como já disse em vídeos anteriores, ao qual eu tenho me dedicado mais recentemente. Aprendi algumas coisas, ainda que haja imensos espaços vazios nesse aprendizado, mas alguns pontos me parecem dignos de nota e eu queria já antecipar essas observações. Bom, a primeira coisa que me parece absolutamente clara, o feminismo não é apenas, ainda que também o seja, uma agenda ou plataforma política. Não é também alguma coisa que diga apenas e tão somente a mulheres. Daquilo que eu pude aprender, em particular do que eu tenho ouvido em palestras, seminários e coisas dessa espécie, menos de leitura, é o fato de que o feminismo se propõe a ser uma nova tecnologia para a organização da vida política, para a organização da vida em sociedade. E, portanto, nesse sentido, um paradigma diferente, totalmente diferente, daquele que tem vigido no Ocidente, desde que, ao menos, a gente se organizou como sociedades patriarcais. O que eu quero dizer com isso? Que a figura mais própria da organização política, por incrível que pareça, na nossa tradição, é a figura, é a metáfora da guerra, a guerra com seus heróis. Isso remonta lá à tradição, particularmente, grega, que está, de alguma forma, descrita, tipificada, na epopeia. Quanto a esse aspecto, em particular, vou, novamente, apresentar um vídeo do professor Roberto Machado, em que ele discute longamente a epopeia, e vou apresentar, também, na descrição, alguns cortes que eu fiz desse vídeo, alguns clipes, na verdade, que podem ajudar um pouco o tipo de pensamento que eu estou desenvolvendo aqui. De qualquer maneira, é importante dizer, que o feminismo é um outro modo de produzir mundo, totalmente diferente daquele modo ao qual nós estamos acostumados, e que, do ponto de vista da organização política, pressupõe a guerra, a disputa, a luta, a dominação, o sobrepujar, uma disputa sempre viril, no sentido de que se produz recorrentemente inimigos, uma tecnologia política que implica sempre a subtração, à medida em que há uma parte hegemônica e uma parte vencida, e que, portanto, compreende uma tensão que fica sempre presente na sociedade, que recorrentemente produz classes de violência, porque o próprio domínio de um fragmento da sociedade sobre o outro já é uma violência, e ela, de certa forma, muitas vezes, implica uma contra-reação, ela também violenta. Então, já tentando aqui dar um primeiro alinhavo nisso, as propostas do feminismo não são propostas da natureza, daquelas que são feitas no campo do masculino, vamos dizer assim, ou seja, não implicam necessariamente a guerra, ainda que não fujam da disputa, da contenda, não levam necessariamente a uma concepção de mundo, que é a concepção da predação, da rapina, como aquela que muito claramente está estabelecida no Ocidente, e veja, aqui, vamos dizer assim, a rapina feita contra a natureza, contra as populações humanas, a técnica, o uso abusivo e disseminado do estupro como maneira de intimidar as populações que sejam objeto de algum tipo de ação militar, coisa que perpassa a história da humanidade como um todo. Então, esse modo de pensar política, rigorosamente falando, em particular porque ele está organizado sob essas figuras que implicam a conquista sem termo de tudo quanto exista, a subjulgar a natureza ao domínio dos homens, na verdade, ao domínio masculino, que implica, de fato, a gente precisa reconhecer isso a essa altura, uma predação do existente, ainda que seja aqui naquilo que eu vou anunciar agora haja uma intuição mais do que uma ideia propriamente dita, ou seja, uma coisa muito incipiente ainda do ponto de vista da formulação, eu tenho a impressão de que a diferença fundamental, ou uma das diferenças fundamentais, pelo menos, entre a perspectiva masculinista, vamos chamar assim, talvez o neologismo, e aquela do feminismo, mas uma diferença entre esses dois grandes campos, práticos conceituais, vamos dizer assim, é a de que, no âmbito das concepções masculinas, trata-se de produzir um mundo, de preservar um mundo, de fazer valer um mundo, de impor um determinado conjunto de conceitos que são tidos por universais. Vamos lembrar aqui, a filosofia tem um grande envolvimento com essa ideia, porque, em uma medida não desprezível, ela tem sido, no ocidente, o modo de produzir concepções conceituais, teóricas, práticas, que levam a essa ideia do universal, que, portanto, é uma forma na qual cabe qualquer pé, vamos dizer assim. As concepções que estão do lado do feminismo me parecem-se bastante distintas, e eu diria que elas parecem levar a ideia, o conceito, a ideação de produção de mundos. Em que sentido? No sentido de que, ao invés de fazer valer um universal, existe uma articulação sem termo de um conjunto infinito, indefinido de particulares, e eles vão sendo articulados em uma rede, vamos dizer assim, que acolhe essas diferenças e dá a elas algum tipo de contextualização, plasticidade, de um arranjo político em natureza geral. E, portanto, eu não gosto da palavra paz, ou pacificismo, ou pacificação, porque a atenção é inerente à sociedade humana, mas tem pelo menos uma virtude, que é a de buscar não resolver o conflito necessariamente por meio da guerra, coisa que tem sido uma tradição entre nós, e que levou as mais impressionantes catástrofes do ponto de vista humanitário. Um terceiro ponto, ainda nessa leitura incipiente que eu estou fazendo do feminismo, que eu acho que é muito importante, é observar o seguinte, essa nova maneira, essa nova tecnologia de organização política, que é preconizada, a meu juízo, pelo feminismo, ela é uma resposta, diria, essencial, se é que não é a única resposta de momento, à catástrofe em que nós fomos metidos, ou nós fomos metidos, justamente por esse paradigma masculino, que fez da predação o modo de ser da política. Política no sentido amplo, no modo como a sociedade se organiza, o modo como os homens se relacionam com a natureza, enfim, essas coisas todas. E eu acredito de maneira muito significativa que se a humanidade quiser ter algum futuro, ela precisa abandonar esse paradigma anterior e encontrar nessas práticas e preceitos que vêm emergindo com o feminismo, uma lógica de acolhimento que desative essa bomba relógio, que é da catástrofe, por exemplo, ambiental, mas ela não é única. Há uma catástrofe da intolerância, há uma catástrofe dos nacionalismos reemergentes, coisa de maluco isso. Quem diria que a gente ia voltar à cidade tão rupestre assim, os neofascismos e coisas dessa espécie. Então, a meu juízo, eu acho tão importante, tão importantes as propostas feministas seja do ponto de vista teórico, seja do ponto de vista metodológico, seja do ponto de vista prático, que eu arrisco fazer um juízo de que a nossa institucionalidade política como um todo está absolutamente atrasada com relação aos desafios que a gente enfrenta nesse momento. e eu acho que parte grande desse atraso está vinculada à ideia de que a luta das mulheres ou do feminismo é uma luta minoritária, naquele sentido de um grupo populacional que se vê subjugado por um outro grupo, ainda que ele seja, do ponto de vista numérico, mais relevante. No caso das mulheres, há mais mulheres do que homens, em particular, por exemplo, aqui no Brasil. Mas, ao pensar o feminismo nesse registro da luta minoritária, não se entende aquilo que de fato tem de grande horizonte de disputa política que é empunhado pelo feminismo. Então, assim, como disse, eu faria um elogio do feminismo, claro que deve haver aí, para quem é de fato estudioso do tema, deva haver lá os seus problemas, também sempre existem. Eu diria que há virtudes no feminismo das quais a gente não deveria tentar, primeiro, obviamente, não deveria tentar escapar e que nós nos deveríamos obrigar a compreender. Porque, assim, se há uma coisa que, para mim, é claríssima, é que o mundo proposto pela virilidade masculina, em particular, como ela tem origem lá no mundo greco-romano, ela não tem nos servido de grande coisa. E essa realidade vai se demonstrando uma vez que a gente chegue mesmo ao limite da nossa possibilidade de existência como espécie. Porque a gente não pode se enganar. Nesse momento, esse é o desafio político maior, eu acho. É que nós, de alguma forma, possamos sobreviver com uma espécie. Isso não está dado, muito pelo contrário. A gente se encaminha a passos decididos, em direção à catástrofe. Mas eu ainda acho que dá tempo. É preciso, no essencial, reconstruir o espaço político, trazendo para dentro dele, para o centro dele, de certa forma, ainda que eu não goste de ser dele centralidade, depois de falar de feminismo, inclusive, mas trazendo para esse âmbito, para essa esfera, ideias tão relevantes como tem produzido as mulheres nos últimos tempos, nas últimas décadas. Digo assim, da questão específica da disputa política, porque é uma das coisas que, e aqui termino, que eu acho que a gente precisa prestar atenção. os homens vivem na ilusão de que, pelo fato deles estarem como regra na proa, no comando, no timão da luta política, que as coisas se passam como eles desejam que se passe. Não é assim que funciona necessariamente. Há um entramado, um micro-entramado, vamos dizer assim, esse que dá subjetivação ou do fazer, dos aspectos práticos da vida, entre outras tantas esferas que são do mais amplo domínio feminino. E, portanto, debaixo de toda essa opressão, a gente sabe que se dá o trabalho de tentar perceber as coisas há uma fabulosa resistência. E, talvez, apenas por isso a gente não tenha chegado já ao fim, mesmo antes desse momento que a gente está vivendo agora. Tá certo? Bom, um abraço para vocês. Espero que vocês tolerem essa, sei lá, essa salada paulista de ideias. Mas eu queria registrar isso porque, assim, me dei conta de que é algo que tem uma importância muito significativa e que diz respeito ao futuro de todos nós. Abração para todo mundo e vamos ver se a gente se encontra aqui em uma outra oportunidade. e vamos ver